Olá meus amigos, minhas amigas, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Bom dia, Jane. Bom dia. A Jane está meio sumida esses dias, né pessoal? Até deixei um comentário lá embaixo, lá no vídeo, né? Que a Jane perdeu a mãe dela, né? Foi morar junto com Deus, com o Papai do Céu. E a Jane anda meio triste ainda, tá bom meus amigos? É isso, Jane? Isso. Perder uma mãe não é fácil, não. Né, gente? Hoje está com quantos dias? Hoje está com 18 dias. 18 dias. E ela ficou 25 dias na UTI. E a metade do meu coração foi embora, gente, com a minha mãe. É uma dor que... Só Deus está aliviando ela. Então, por isso que eu não estou gravando vídeo lá no meu canal. Não estou aparecendo aqui porque a aparência não está muito boa, né? Espero que vocês entendam. E assim que Deus me fortalecer mais, eu volto a gravar lá no meu canal, tá? Então, a história de hoje, meus amigos e minhas amigas, é de um casal turco, que veio tentar a sorte aqui no Brasil. Deixando seus filhos com suas avó. Só o que eles ganhavam aqui não era suficiente para trazer os filhos para cá, meus amigos e minhas amigas. A mãe, a mãe e o pai sempre viveu aqui muito triste porque não conseguia dinheiro suficiente para trazer os filhos e as filhas para cá. E aqui nesse local, meus amigos, minhas amigas, eles viveram até o final da sua vida. Ah, e outra coisa que eu quero deixar uma dica importante para você. Se você quer comprar seu primeiro aparelho detector, é a Radar Detecto, tá bom, meus amigos? É lá do nosso amigo Japa. E também quero convidar vocês a conhecer a Trapibu Facas, que é a nova parceira do canal Tesouros da Selva. E também quero convidar vocês, meus amigos, o dia último domingo e o último sábado de fevereiro. A gente vai fazer um acampamento aqui de detectorismo, tá bom? Depois eu vou colocar na minha comunidade e a gente vai compartilhar para todo o Brasil, para quem quiser vir participar do nosso acampamento detectorismo. Vai ter muita coisa, muito brinde, tá bom, meus amigos, minhas amigas? Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu já vou ligar meu detector de metade aqui para a gente já fazer aquela panorâmica aqui, meus amigos, minhas amigas. Detector ligado e a gente já vai começar aqui. E aí Cuidado aí, Lujão. Nossa, muito sinal ferroso, meus amigos. Ó, já temos um sinal aqui, meus amigos. Bem nesse tronco aqui, ó. Um sinalzinho 28. Ui, muita raiz aqui, gente. Nossa, mãe do céu. É o melhor que tá, parece que eu já perdi até o rumo, filha. É, tá por aqui, ó. Vamos pegar nosso ping-pointer. Gente, essa semana lá na radar, o ping-pointer tá na promoção no Pix, lá, hein, ó. A gente já não tá pegando não, tá afundo aqui, gente. Ó, pá. A gente tá por aqui. Tá perto aqui, meus amigos. Ah, aqui, gente. Ó. Vou pegar uma pá aqui pra tirar isso aí, ó. O negócio tá fundo, meus amigos. Caralho de volta aqui, ó. Ah, que eu acertei já a prensa aqui. É um pedaço de tijolo, ó. Ó. Gente, o que que será esse aqui? Se alguém souber o que que é isso aí, vocês deixam no comentário, porque eu, ó. A peça é bonita. E parece ser um... Uma peça meia turca mesmo, viu, gente, ó. Tem esse negócio aqui, que eu não sei o que que é. Tem uma ponteira em cima. Ó, meus amigos internautas, se souber o que que é, deixa nos comentários. Depois eu vou dar uma pesquisada também. Pra saber o que que é. Mas é muito bonito, hein. Pra gente segurar aqui. Eu vou dar uma conferida aqui nesse buraco aqui, gente. Não tem... Não tem mais nada, gente. A gente vai tampar o buraco. Pra ninguém machucar aqui. Muito chique, hein. Vamos pro próximo alvo. E a gente vai subir por aqui. Tá tendo esse final ferroso. Eu acho que a terra aqui é meio analisada, gente. Ó, tô com o alvo identificado aqui. 26, 27. 26, 27, meus amigos. Que raizera. Que raizera. Vai pegar o pinpoint aqui. Olha aqui, gente, ó É, tá aqui assim, ó Aqui, gente Pessoal, tenho licença aqui Vamos passar certinho aqui pra todo mundo ver, gente Tenho licença aí, viu Pega aqui, gente É uma ceia, não, né, gente Isso é algum santo, eu não sei Aqui, ó Acho que Jesus Acho que aqui São Benedito, será? Não sei Pessoal, quem souber, deixa nos comentários É um quadrinho muito bonito, hein É uma devota, gente Mais chique o quadrinho, hein Muito bonito É porque ela vivia no Brasil, né É Muito bonita A imagem Segura aqui, por favor, gente Deixa eu dar uma conferida nesse buraco Detector só quer dormir A terra é muito mineralizada, gente Muito ferro Pessoal, esse detector que eu estou usando aqui, ó É o Vanquish 540 Só que esse aqui é o Pro O Pro Park Lá na radar detector Tá em 12 vezes, meu amigo Gente O buraco aqui já tá Tampado E a gente vai seguir aqui pra cima Gente, mas tá dando um sinalzinho fraquinho aqui, ó Sinalzinho 25, 26 Parece que eu joguei terra no pedagênio Tá aqui mesmo Gente Gente E aí, deira-se? Está aí mesmo, pessoal? Tá por aqui gente, ó É, aqui o que que era gente Vou pegar uma escova aqui Eu morava em fazenda, né pessoal E eu creio que isso aqui É esse porta-vela de Pra pôr na cama Algum lugar nesse sentido aí gente Vou pôr mais pertinho aqui pra vocês verem Muito bonito isso aqui Vou fazer uma limpeza nesse aqui, pessoal Mas vai ficar lindo demais, hein Vou dar uma conferida nesse buraco aqui Pra gente não perder tempo Não tem mais nada não Vamos tampar Olha que raizeira gente Pra poder A gente já dá continuidade aí já Vamos ver o que que é aqui Tá dando dez cravadas Meus amigos Aquelas coisas de Ah, deve ser de chocolate Alguma coisa De papel alumínio, pessoal Vou levar pra reciclagem Pôr aqui no bolso Nem vai pra reciclagem Tampar esse buraco aqui, ó Vamos lá Vamos lá Sinalzinho 30, meus amigos Vamos lá Vamos ver, ó Tá aqui mesmo Ai meu Deus Está tudo caindo hoje aqui A gente está nem paciente ali Esse mosquito está pegando ela Ah, gente, ó Já achei por aqui já, ó Deu pra ver que é uma peça muito bonita, pessoal É uma bandeja De prata Pessoal, olha que peça bonita Coisa chique isso aqui, viu Toda detalhadinha, ó Tem uns desenhos aqui, umas flores Vou virar o outro lado Ainda está até meio escura Está precisando de uma limpeza, gente Ó, vou colocar assim, ó Pra vocês admirarem que peça bonita, hein Chique, hein Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Nesse buraco Não tem mais nada, não, gente Vamos tampar o buraco Pessoal A gente já chegou Naquele final de De expedição De aventura E agora eu vou fazer aqui O O nosso resumo, ó Eu achei isso aqui Eu acho que é de colocar a vela Essa peça aqui Que está me intrigando Que eu não sei o que que é Se alguém de vocês Souber o que que é Deixa nos comentários Uma bandejinha de prata Achei esse quadrinho aqui Muito bonito, gente Esse é o nosso detector Que estamos usando Que é o Vanquish 540 E eu vou fazer mais uma panorâmica Aqui pra vocês Tá bom, pessoal? Fica todo mundo com Deus Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E te dar aquele Aquele joinha pra nós lá Pra poder estar fortalecendo a gente aí Até semana que vem Fica todo mundo com Deus Até mais